Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí de Vestido Maldito. Filme de 2018. 1h58, anota no MDB 6.2. Tá lá na HBO. Esse aqui já foi uma escolha minha. Por quê? Porque eu tava procurando ficção e fantasia. Na verdade, eu gosto mais de ficção científica. Aí agora começaram a juntar nos streams aí ficção com fantasia. E esse filme começou a aparecer muito pra mim. Eu falei, vamos ver qual que é. Vestido Maldito, né? É, eu acho que foi uma ideia boa, mal utilizada. Porque poderia ser um vestido que realmente ataca o pessoal, não faz uma coisa estúpida. Apesar de ser clichê e isso, de repente ele até falava que ele anda igual o simbionte do Venom. É, não é que nem um idiota. É, eu achei que ele poderia, de repente, ou fazer as coisas sozinho, né? Enforcar as pessoas, matar e tal. Poderia até entrar... Pelo menos sufocar, né? Poderia tentar entrar pela boca da pessoa. É. Afogar a pessoa, né? Sufocar a pessoa. É, pensei que seria alguma coisa nesse sentido. Só que não. Ou, de repente, dominar a pessoa. É, sim. Entendeu? Dominar a pessoa, que a pessoa fica ruim. Ia ser meio clichê também, mas... É. Ia ter mais sentido, eu acho. Então, pelo menos seria um filme ao nível do carro assassino. É. O que já é uma coisa bem menor. Cristine, o carro assassino. Então, galera, no inglês é In Fabric. In Fabric. Ou você pode chamar também de Killer Dress. Também precisa. É. Uma história de fantasmas localizada no inverno em uma loja de abartamento e que segue a vida de um vestido amaldiçoado, que tem consequência à medida que passa de pessoa para pessoa. Estrifica duas pessoas. A direção, roteiro e direção de Peter Strickland. Ele já fez outras coisas aqui, de longa-metragem, fez pouca coisa e fez muitos curtas e também fez produção musical, tá? É. Atores desconhecidos, eu não conheço ninguém aqui. É, literalmente, ninguém. Sid C. Babette Knudsen, a Marianne Jean-Baptiste, a Sheila. Que é a principal. Julian Barat, Steve Oran e outros aqui. Não conheço ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Tanto que tem até um pessoal sem foto aí. Essa mulher eu acho que trabalha bem. Fátima Mohamed. Miss Luckmore. Que é aquela louca lá. É, da loja. Fátima Mohamed. Eu acho que ela trabalhou bem. Bom, vou ler aqui pra vocês o que que... Aqui no Wikipedia aqui. Em Fabric. Ah, é uma... Tá falando que é comédia, cara. Tá vendo? É uma comédia. É uma comédia. Comédia muito trash. É um filme de comédia e terror britânico de 2018, escrito e dirigido por Peter Strickland. O filme segue um vestido vermelho, assombrado, enquanto atormenta vários proprietários. É estrelado por tal, 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 tal. Teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2018. Foi lançado no Reino Unido em 2019. Tal, tal. E nos Estados Unidos em dezembro. E foi ser ruim pelo mundo todo. Agora lá, ó. Começa assim, ó. Sheila é uma caixa de banco recém-divorciada que mora com seu filho adolescente e vince. Mas não aparece muito... A comédia fica subjetiva. Agora que você... Agora que eu ouvi você lendo, parece que ela é literalmente uma caixa de banco. Não uma caixa de banco que trabalha lá. Uma caixa. Não, mas é que você não ouve falar disso. Pra você não é... É uma pessoa que trabalha no banco. É uma caixa. Caixa. Entendi. É... Uma caixa, né? Uma caixa. Literalmente uma caixa. Uma caixa de banco. Uma caixa de banco. O que mais tem? Bom, é... Galera, peraí. Galera, então assim... Eu não... Eu não... Na hora que a gente tava assistindo, eu não levei em conta que poderia ser uma comédia. Eu levei a série. É. Eu levei a série. Não, você levou a série? Não, não, não. Sim. É, mas tem umas coisas absurdas. Até o lance é do vestido. Se a gente levar agora em consideração que é uma comédia, faz sentido. É. Entendeu? Não é um terror. Não é o que... É. Agora explode a mente, né? É. Aí faz mais sentido. A gente viveu na série a coisa. Agora o que a gente viu, agora a gente explode mesmo de uma vez. Então, ó. Ela mora com sua filha adolescente. Ela é frequentemente castigada por erros insignificantes de trabalho por seus chefes. Tipo, ela apertou a mão errado. Aperto de mão. Aperto de mão. Aperto de mão. Aperto de mão. Ah, porque ela falou oi para uma cliente, para a amante do chefe. Intimidada pela namorada de Vince e Gwen. Ela visita a loja de apartamentos Dently & Soppers. Então, na verdade, o filme está concentrado nessa loja aqui, ó. Dently & Soppers. Para comprar um vestido nas liquidações para um encontro. Auxiliado pela enigmática balcolista Miss Lucky Moore, que é a pessoa aqui que eu falei que trabalhou bem. Que você afichou. Que é essa aqui, ó. A Fátima Mohamed. Eu achei que ela trabalhou bem. Para comprar um vestido de liquidações para um encontro. Auxiliado pela enigma... Ah, tá, tá. Auxiliado pela enigmática balcolista Miss Lucky Moore, que é um vestido de vermelho esvoaçante, que na verdade... Esvoaçante. Até a propaganda na TV é esquisita. Ah, e o filme, tipo, remete a anos 80. É, tipo, assim, ele nunca fala de ano, mas a gente já percebe, assim, anos 80, 90, por aí. 90 não é. Acho que é 70 para 80. É. Entre 70 e 80. Porque não tem celular, o telefone é de disco. O que se... As propagandas da televisão são bem esquisitas, né? Fala. Esquisitas e parece que estão te hipnotizando ainda por cima. Sheila é atraída por um vestido de vermelho esvoaçante que Luke Moore a convence a comprar. Sheila percebe uma estranha erupção cutânea no peito e começa a dar uma alergia, assim. Sim, com a marca de uma coisa do vestido. Sua máquina de lavar quebra mais tarde, ela buga a máquina de lavar. Mesmo depois de tirar a tomada. Tirou a tomada, desligou, tal, e... Não, essa parte falou assim, eu ia até não querer mais. Quebra mais tarde ao tentar lavá-la, resultando em encher ela machucando a mão. A noite... Ah, que caiu um fico da cama na mão dela. A noite os balconistas são mostrados limpando uma manequim realista, que parece... Menstruar. Tipo aquela regrinha da mulher, né? Parece menstruar. Enquanto o proprietário idoso, Sr. Lange, observa. E de maneira esquisita. Não, não! Ao voltar para fazer compras na loja, Sheila fica sabendo que só existe uma versão do vestido. E que a modelo da loja... Foi morta após o seu vestido. Que estava usando o vestido. Foi morta após usá-lo para o catálogo da sua loja. Sheila sai com o novo pretendente, Zach. Enquanto Gwen e Vince, tal. Fazendo o filho dela e a namorada, fazendo o Reganite, tal. Quando Gwen chega ao clímax, o vestido flutua acima dela e tenta sufocá-la. A namorada do... Começa a pôr magicamente, assim. É. Quando Sheila e Zach vão passear juntos, ela é atacada por um pastor alemão. Ela está contando os fatos bem rápido. É. Que corta a sua perna e rasga o vestido no processo. Mais tarde, naquele dia, Vince volta para casa com o vestido. De alguma forma, o vestido está totalmente consertado. Como? Eu ouvi o vestido rasgando. Isso é a coisa mais... Mais que se mexer no mundo, né? Depois de ouvir o vestido se mexer no guarda-roupa à noite, pra lá, pra cá, no gabide, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Uma inquieta, Sheila tenta devolver o vestido à loja, mas é recusada. Com o vestido no porta-malas, Sheila morre em um acidente de carro a caminho de passar a noite com o Zach. Uma coisa. A Luke Moore, ela só cons... Sabe como é que ela conversa as pessoas? Fã em filosofia. Ela não solta uma palavra normal. Cada palavra que ela solta é um ditado, provavelmente. E aí, galera. Tipo, a primeira metade do filme acaba aqui. Aí tem a segunda parte do filme, que compra um vestido pra zoar um cara lá. Que toda vez que ele fala sobre máquina de lavar, o pessoal fica todo louco. Ele começa a falar sobre máquina de lavar, o que que tá quebrado e tal. E conta toda uma história, assim, tal. E o pessoal fica meio alucinado, né? Então, sente... Isso é muito engraçado. Sente pensar, ó, olha lá, ó. Enquanto isso, fica hipnotizado pela... Não, tal, 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 tal. Bom. Caldeira... Ah, sua caldeira. Ah, sim, tal, tal. Bom, galera. O filme é totalmente estranho. Agora, se a gente pensar, né? Que a gente não tinha pensado que é uma comédia... Que é uma comédia? Ah, em febre, que é em tecido. Ah! É. Se a gente pensar que é uma comédia de horror negro, sei lá... Tudo bem, a gente dá pra levar um pouquinho mais... É, dá pra levar, dá pra levar. Ó, no Rotten Tomatoes teve 160 avaliações com a classificação de 7.4 e 10. O Conselho diz... Em férbio, o que? Tece um feitiço surreal misturando horror elegante e comédia de humor negro para oferecer ao público um deleite cativante. Não é bem isso. Não achei isso também. Ah, o cara tá lambendo demais também. É. Aí também é lambido demais, podemos ver. A Empire, que é uma revista de cinema lá, britânica, gostou do humor seco e idiota que se revela de maneiras surpreendentes da premissa maluca em diante. É tudo muito maluco. É. Olha lá, ó. Mistura inebriante de nostalgia inebriante, alquimia relacionada a roupas e comédia distorcida de terror. É. Uma viagem singularmente distorcida. Bom, você quer saber o que que rola, por que o pessoal que vende essas roupas, o que que eles fazem, se são alienígenas, se são o que que eles são, que os funcionários são tudo muito esquisitos. Na propaganda começa a fazer assim, ó. Vem pra cá. Na propaganda. Aí antes de abrir a loja, o dono lá joelha no chão, faz assim, e as mulheres fazem assim. Aí tem o lance do manequim, que elas começam a limpar o manequim, o manequim faz aquela coisa de mulher. Então, e sem falar que é mó estranho, que eu vou adiantar já, que depois que a loja fecha, a vendedora lá, vai lá pra um quartinho lá da loja, ela entra naqueles elevador quadradinho, arranca o cabelo, a peruca, até ele falou, vai arrancar a peruca, vai arrancar a cabeça. Não, eu falo que ela ia... Arrancar o rosto. É, arrancar o rosto. Ela não arranca o rosto, não, mas ela arranca assim, ela é careca, e aí entra no compartimento assim e desce. Só calma. Né? Aí depois não mostra mais nada. Aí depois, no dia seguinte que a loja vai abrir, o compartimento sobe. Ela bota a tua peruca. Então é tudo muito estranho. Agora, levando em consideração que é uma comédia... Ai, dá até pra levar! Dá até pra levar, mas, putz, eu não achei nada, assim. Você merece uma nota 3, né? Bom, a nota de número deve estar 6.2. Eu não sei, bicho, que nota que eu vou dar pra isso, não, cara. É impossível! 5,5. Então eu não entendi o filme, não gostei, não entendi. 5,5. É isso, galera. Tá lá. Tá lá na HBO, tá? 5,5. Quem quiser perder a vida um pouquinho... Vai lá, não sei se vocês vão achar engraçado. Comédia pra achar engraçado. Será que se a gente soubesse que era comédia, a gente ia dar risada? Não, porque é humor negro. Pois é, não sei. Bom, é isso, galera. 5,5. Eu falei 5,5? É. 5,5 pra mim. 5 pra mim. E 5 pra ele aqui, vestido maldito, tá lá na HBO. O filme é bem bizarro, bem maluco mesmo. É uma das coisas mais malucas que a gente já viu. É. Né? Não dá... Não levei na ficção. Ele consegue... Ele consegue passar isso pra tudo no destino. É. Acho que o mais legal foi a atuação do primeiro encontro da mulher lá. Né? Como é que é que ele falou? É, você gosta de coisas... Ah, falou aqui que você é engraçado. O que que você... O que que faz você... O que que faz você rir? Coisas engraçadas. O que que faz você rir? Coisas engraçadas. Ele falou sério. Claro. É triste, né? Beleza, galera. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Beleza. É isso aí. Um abraço.